O NASPA é tão top que eu preciso apenas de 60 segundos e uma ilhama para te explicar por que estudar medicina veterinária aqui. Valendo! Curte Pets! Então esse é seu curso. Aqui você aprende anatomia, fisiologia, reprodução, clínica de pequenos e grandes animais, saúde pública e muito mais. E isso tendo aula com os melhores professores, que sempre desenvolvem projetos, visitas técnicas e pesquisa científica com os alunos. E tudo respeitando as diretrizes mais atualizadas do MEC. E se você tem medo de se formar e não achar trampo, relaxa. O mercado veterinário e suas áreas de atuação só crescem, sem contar as oportunidades de estágio, que são muitas. Da hora, né? E ainda me sobraram 10 segundos. Então venha já fazer a sua inscrição e estudar medicina veterinária aqui no NASPA.